Música antiga do grupo Sorriso Maroto, o nome dela é Disse Quer Ficar Música muito linda hein, porém alta pra cantar Não é fácil não hein, vou tentar Olha, não entendi por que não quer ficar Olha, ao seu redor você vai me notar Mas não é o que tento te mostrar Olha, aquele dia em que você chorou Olha, como daquele que te fez sofrer Tá doendo sim, tá doendo em mim Não sei, pra que vai me evitar Vou resistir Eu te amo e resolvi falar Diz que quer ficar Diz que vai tentar Não me vê Como um amigo seu Diz que é assim Diz um sim pra mim Que o melhor amor Só você e eu Diz que quer tentar Não me vê Valeu galera, buscá Valeu galera, buscá